Tocado publicamente pela primeira vez, o hino do Congresso apresentou a identidade pernambucana em ritmo de marcha de frevo. Letra e música foram compostas pelo padre José Nildo Nunes, da Diocese de Afogados da Engazeira, no interior do Estado. O tema da Eucaristia foi resgatado ainda na oração oficial do Congresso, elaborada pela Comissão de Liturgia, trazendo a opção evangélica pelos pobres como consequência da fé que age pela caridade. Tema e lema do Congresso serão refletidos a partir de um texto base, que será distribuído para todo o Brasil. Temos, sobretudo, primeiramente um olhar histórico, dado que Recife já sediou o primeiro Congresso aqui nacional. Então, esse é o segundo em Recife. E com esse olhar da história, nós nos voltamos, sobretudo, para o olhar bíblico. O lançamento do Congresso Eucarístico Nacional no Recife foi também momento de alegria para a Igreja do mundo inteiro. O vice-postulador da Causa de Beatificação de Dom Helder Câmara informou que foram encerrados os trabalhos de escuta das testemunhas no Tribunal Eclesiástico no Brasil. E o fechamento de todo o material recolhido no processo acontecerá em 16 de dezembro, para envio à Prefeitura da Congregação da Causa dos Santos, em Roma. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.